Vamos ver se consigo achar um dia. Alguns... Alguns bebezinhos. Trouxe um pionante no ônibus, cara. Rapazes, esse aqui vai ser o desafio do... Só vale na mesa pets que não vendem na loja. Como assim, batacão? Por exemplo, um pet que não vende na loja é a chinchila. Quando você vende a chinchila, ela sumona a chinchila loyal. Então, só vale esses pets assim, se você jogar, por exemplo, deixa eu ver se eu acho um grilo aqui, tá, tô achando várias textilas, né, se você, por exemplo, jogar uma pílula no grilo, vai espalhar o grilo zumbi, aí vale, tá, se você jogar uma pílula na ovelha, vai espalhar dois carneiros, não vendem na loja, e tem o busão também, e o pinto do coque, beleza, esses são os pets que valem na mesa, vamos fazer o desafio dos pets que não vendem na loja. E também vai valer a abelhinha também, né, quem fizer a abelhinha level 3 é God, né, bebê? Uh, vários chinchilões, né? Nossa, sonho, que chinchilão, abelha level 3 é um meta, mas deve de ser menos. Não sei nem se vale a pena de juntar as chinchilas depois, acho que não. Você trai hard aqui, ó. Trai hard não, bebê. Hum. Fazer uma chinchila leal, leal level 3. Na verdade, eu vou juntar chinchila pra tentar achar o ônibus, né, que eu acho que é o mais roubado do jogo. Provavelmente é o mais roubado, né, mano? Já leu, Flemming. Ó, o 21 Chara. Nossa. Eles tem um negócio maneiro, não sei se é todo mundo que conhece o EFET, mas eu estudo lá e tem um curso que já te leva pra esse caminho de começar a aprender essas paradas. É da hora mesmo, mano. Animação 3D. Mas você vai trabalhar fazendo outras coisas, provavelmente, né? Você não vai fazer uma animação na Pixar. Tá, vamos lá. Vou juntar as chinchilinhas aqui, ó. Peraí. Tem que esperar pra juntar no outro, né? Posso fazer assim. Obrigado por falar o Joãozinho, ó. Joãozinho de boas. Versão 2.0, né, mano? É, de maçãzinha em maçãzinha eu chego lá, né? Então eu vou juntar no próximo mesmo. Beleza, Joãozinho. Beleza, mano. Relaxa, pô. E a 2 de quilo? É suave? Tá lá, vou com busca. Tá bom. No próximo eu tento juntar. Vou tentar achar um busão, tá ligado? E é isso. Mas tinha que estar fazendo a pílula também, né? Não adianta achar o dia sem pílula, né, rapaziada? Como que tá aqui? Tá. Tem um troll, né? O Thiago já lançou também o carneirinho ali. O grilo zumbi, o maromba. Nice. Brabo ou Anonymous. Não vai o grilo normal, não, tá? Tem que ser o zumbi, tá, bebê? Ou seja, a xixi loial, os carneirinhos, o pinto do galo e o ônibus. E a abelha também, né? Obrigado pelo follow, bebê. Vamos ver se eu consigo achar um dia. Alguns. Alguns bebezinhos. Podia pegar um de casa aqui, mas acho que não vale a pena fazer o grilo mais, né, mano? Acho que vou querer só mais um busão agora, talvez um pinto. Bota, moda o modo escuro, mano. Twitch é só o modo escuro, filho. Iti, mamãe, que minha. Tá, gente, quem perdeu a vida pro troll, né, mano? Deve ter tirado esse pinto aqui. Esse pinto aqui não vale não, tá, Jade? É só o pinto do galo, tá? Não quero isso aqui, não, acho. Tá, o problema é que vai começar a vir um monte de ônibus também, né? Uh, o Torto também é interessante, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que isso, né, gente? Que isso? Não fala assim, Brian. Viewer novo, pô. Ai! Cheguei na nave que tem pegue, GG. Trinta conto no Jump King não dá, mano. Acho que é... Acho que é bom, né? Fazer um busão level 2 só de zoa? Não faz sentido, né? Ah, posso conseguir um pinto também. Claro, estava só pensando no lobby de só comida. É o mesmo de só abelha. Não, porque tem abelha na mesa, né, mano? Não é só comida, né? A não ser que você subverta a regra, né, mano? Piscinha de batata pobre? Que isso, bebê? Padre, né? Você quer dizer? Ah, esse busãozinho está carregando legal aqui, né, mano? Na verdade, eu deveria focar em pegar mais um busão, acho. Não um pinto. Uh, é só pedir, pô. Alguns... Alguns bebezinhos... Como é que está aqui, rapaziada? Careca Games lançou um busão também. É, está rolando um jogo hoje de futebol, né, mano? Insuportável, sabadão. Gato pelado. Kilder. Uh, Kilder conseguiu a preguiça, mané. Nice. O Anonymous. Não pode esses bichos na mesa, não. Tem que usar a pílula, bebê. Olha, ele quer deixar level 2 para usar a pílula, mano. Que saco. É um safado, né, cara? Um safado, né, velho? Cala a boca, Lord Skull. Fui de F. F, Hime. Waka waka, nice. Wai, Flamingo. Escolhe outro jogo, Lord Skull. Hum... Eu vou usar U aqui só para ter um pouco mais de gold, velho. Tentar deixar meus busões fortes também. É, mudar a comida do busão não vale a pena agora, né? Estou com 7 de vida, mano. Tem uma chancezinha de eu perder, né? É, mesma coisa, não? Nossa, achei que ia ser sobrepujado pelo batatão totoso, velho. Aí é carentão. Saladinha é melhor do que nada. Sabe que eles frisaram isso aqui, mano? Hum... Ah, cenoura é bom, mas... Ah, não sei. Não sei, sei lá. Acho que dois de gold já no longo prazo é maior que cenoura, não sei. Estava pensando em um desafio em que você só pode usar pets que são pesados. Tipo ônibus e elefante. Pode ser. Ai! Nossa, velho. Achei que ia levar meu time todo, aquele bebê, mano. Por que te baniram? Só pet de rabo, só pet de rabo, só pet de rabo. Pô, tá carentão? Fica mais 30 segundos aí, velho. Mano, não seja carentão no meu chat, velho. Obrigado. Uh, mais um chili? Não, peraí. Não quero tirar minha uva, mano. Pipoquinha se é bom, mas não agora. Hum, pizza, beleza. Uh, mais um dia. Será que faz o três busão, mano? Então, três busão é demais, né? Senhor Michael, muito obrigado pelo seu sub, mano. Depois eu agradeço, tá? Obrigado de verdade pelo apoio, velho. Só terminar essa aqui, mano. Ai! Fuck! Pelo menos eu vou poder usar meu caramujo agora, né, mano? Ok. Esses pets de level 2 não tem vantagem nenhuma, tá ligado? Posso fazer assim, eu acho. Vou jogar na ordem certa. Hum. Talvez... Talvez agora não. Tá, esse é bom. Melãozão é bom. Melãozão é bom. Salada não. Podia ter trocado o crow e o chocolate do pack. Hã? Sendo sobrepujado por todos os lados. Como assim, velho? Tá. Tá na hora de sacrificar minha uva aqui, né, mano? Tá na hora de sacrificar minha uva, né, mano? Comprar, vende. Gatinho pode ser bom pra usar com comida. Caramba, velho. Como eu tô sendo tão sobrepujado assim? É melão que eu tô perdendo, velho? Tô lançando um penante no ônibus, cara. Ônibus venenoso, cara. Tá, eu tô melhor agora, ó. Acho que o melão vai dar uma... Vai dar uma melhorada, mano. Uh, gatinho com double pizza. Nice. Let's go. Não roubou nem o buff ainda. Hum, perinha, bão. Mais um catito. Nice. Esse aqui é dois mais dois, né? Vou conseguir, mano. Vou conseguir, velho. Não é possível. Aê, pô. Agora é hora de sobrepujar os inimigos, pô, né? Querer sobrepujar os outros com gold, mano. Isso ajuda mais ou menos, né? Pizza é bom. Chocolate? Não, né? Deixa assim por enquanto. Ué, e esse pintão aí? Ah, o troll, né? Tá, eu sobrepujei ele agora, mas... No longo prazo, bebê. No longo prazo é que dói, filho. O cara tá com gold infinito, pô. Usou o hack de gold, pô. Aí é difícil, né, rapaziada? Tá, mas talvez mais o melão... Talvez eu botar melão na desgraça toda seja o melhor, tá ligado? Mas o próximo carmelão é o... Minha chinchila. Tem que pegar outro link se você... Se ele não aceita a sua. O cara lançou um pianote, cara. Pelulópe só de abelha eu já fiz, pô. Coisa assim. Ok. É, uma pilulazinha ser bom pra mim também, né? Mas, por enquanto... Deixa eu devagar, mano. Não! Fuck you, dude! Mano, por que vocês inventaram de botar pilulazinhas de desgraça, mano? Salve, salve, rapaziada do YouTube. Obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.